Hoje eu vou responder uma série de perguntas que vocês têm mandado aqui no formulário de interesse pelo Bluebell. E nesse vídeo aqui eu vou tirar várias dúvidas, talvez a sua dúvida esteja aqui, mesmo que você não tenha preenchido o formulário de interesse lá, que você quer um Bluebell para você começar a corrigir o seu Pacto Escavato, mas nesse vídeo aqui você pode tirar alguma dúvida que você tenha, se a dúvida estiver aqui. Então esse vai ser um vídeo longo, mas um vídeo que potencialmente vai esclarecer muita coisa para você. Então se liga aí. Pergunta 1. Nenhuma. A pessoa falou que não tem nenhuma dúvida. A pergunta era, qual é a sua maior dúvida? O desafio sobre o uso do Vacumbel, do Bluebell. Exercícios para Pacto Escavato ou musculação que você gostaria de tirar? A pessoa respondeu nenhuma. Outra pessoa respondeu nenhuma, só quero adquirir meu Vacumbel logo para corrigir o Pacto. Outra pergunta, se os resultados são permanentes. Bom, com o uso do aparelho, você consegue resultados progressivos. E resultados permanentes, eles vão sendo conquistados ao longo do tempo. Você tem um tempo aí de uso de 6, 5, 6 meses. Depois de 6 a 1 ano, você tem que chegar a um tempo de tratamento que pode chegar de 2 a 3 anos do uso do Vacumbel. E também você fazer exercícios para você potencializar. Por quê? Porque o aparelho em si não é a solução. A solução está dentro dos ossos. São os ossos que se remodelam. Então o Bluebell, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar você a estimular, gerar estímulo nos ossos para ativar um processo de remodelação óssea. Assim como os exercícios, por isso que você tem que fazer as duas coisas. Você gera muito mais estímulo. Então você consegue resultados permanentes, só que você tem que usar por um período prolongado. Resultado permanente, você conquista ao longo prazo. Qual é o preço? Bom, o valor vai ficar entre 900 e 1.200 reais. Então vai ser das opções que se tem hoje no mercado, a opção mais viável, mais em conta. Como ter um resultado melhor sem fazer algo invasivo? Bom, justamente, hoje em dia, o que a gente tem que é não cirúrgico? O que você pode fazer sem considerar a cirurgia? Tem a cirurgia, tem os dois tipos de cirurgia que são as principais. Tem cirurgiões que fazem técnicas diferentes, enfim. Mas sem considerar a cirurgia, a gente tem compressor dinâmico do tórax com exercícios. Tem o Blue Bell e outras opções similares, como o Vacuum Bell. Você tem exercícios para fazer também. E o melhor de tudo é quando você combina. Quanto mais métodos alternativos você combina, melhor o seu resultado. Por quê? Porque quanto mais estímulos nos ossos e cartilares você girar, mais você vai ativar o processo de remodelação óssea. E aí você vai conseguir o resultado que você quer. Então, com a musculação, por exemplo, você não consegue diminuir a profundidade do pé. Tem alguns exercícios ali que ajudam você a estimular melhor o externo e as cartilagens. Mas, na maioria das vezes, o que você vai conseguir com a musculação é você melhorar a estética muscular. E isso é um ponto muito positivo. Então, a musculação pode entrar aí dessa forma. Exercícios para pectos cavatum. Bom, exercícios para pectos cavatum, eles têm que estimular os ossos e as cartilagens. Se o exercício, qualquer exercício que você fizer, se não estimular, se não houver estímulo mecânico ali, seja de compressão ou qualquer outro, você não consegue ativar a remodelação óssea. Remodelação óssea é um processo natural dos nossos ossos. E você também tem como fazer exercícios, colocar estímulos sobre os ossos para que você consiga ativar o processo de remodelação. Vou falar mais a respeito disso, talvez aqui ainda nesse vídeo ou em outro vídeo. Um dos melhores exercícios que você pode fazer na academia para pectos cavatum é o dumbbell pullover. Por quê? Por que ele malhar peito, músculo ou as costas? Não. Porque através dele você consegue gerar estímulo sobre os rebordos costais e movimentar o externo, você estimular essa região do pectos cavatum. Então, outros exercícios, eles não vão te dar muito... Não vai ser tão fácil você chegar nessa região, mas com ele você vai. E aí você pode também, lógico, na academia treinar peito e costas, porque fortalecendo esses músculos, você consegue ter uma postura melhor também, que ajuda. Se você conseguir fazer uma musculação onde você usa um pouco da manobra de valsalva também, você consegue estimular um pouco e você também consegue, com os exercícios da academia, melhorar a sua flexibilidade, a flexibilidade do pectos cavatum. Então, isso é um ponto muito positivo. Então, o principal exercício que você pode fazer é o dumbbell pullover. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele, é só dar uma olhada. Consigo diminuir, disfarçar meu pectos com musculação? Sim, se você tem um pectos cavatum leve. Se você tem um pectos cavatum leve, você consegue disfarçar bem. Agora, se você tem algo mais para moderado ou grave, dificilmente você vai conseguir. Lógico, você adicionando massa muscular, você vai melhorar a estética do seu tórax e você vai conseguir, vamos dizer assim, não chamar tanta atenção para o problema. Você com um abdômen definido, por exemplo, ou você com mais massa muscular, você consegue ter uma estética melhor, você consegue melhorar. Então, isso ajuda meio que a disfarçar o pectos cavatum, mas quando a gente está falando de profundidade, através da musculação somente, do jeito que todo mundo faz, se você fizer, você não vai conseguir diminuir profundidade. Outra pergunta, quanto tempo dura o efeito positivo do vacuum bell após retirada de uma utilização normal? Por exemplo, uma ida a um clube, piscina ou praia, consigo utilizar o vacuum antes e ficar com o tórax normal durante esse tempo, que iria ficar sem camisa? Quanto seria esse tempo? Bom, o efeito positivo do vacuum bell em mim, eu já cheguei a usar ele durante um dia, passar 24 horas e ter uma regressão muito mínima do pectos cavatum. Agora, quando você tem um tempo prolongado de uso, geralmente você tem um pouco de marca que aparece. Essa marca, com o tempo, ela vai saindo. Mas, se a sua intenção for simplesmente usar ele, por exemplo, vou usar durante 4 horas para eu poder ir na praia de boa, você vai ter uma marca ali da utilização do aparelho, se isso não é um problema para você, beleza. Mas, o foco, quando a gente está pensando em usar esse aparelho, é você pensar no longo prazo. Lógico que você vai ter essas vantagens. Por exemplo, você usar o vacuum bell e sair de camisa de boa por aí, sem ter medo do vento bater contra o vento e você ficar desconfortável, você ir para a academia e malhar tranquilamente. Isso são vantagens de curto prazo que você tem com o aparelho. Agora, se você tem intenção de fazer isso, você tem que ter em mente que você vai ter uma marca em volta ali que você utilizou. Essa marca demora no início, demora algumas horas, pode demorar algumas horas ou minutos, dependendo da pressão que você usar. Então, são várias coisas que a gente tem que considerar aí em relação à marca que vai ficar. Se você faz uma utilização bem regrada, você consegue evitar problemas de pele e é isso que a gente tem que buscar sempre fazer. Se utilizar 8 horas por dia consigo bons resultados e rápidos, olha, resultado rápido permanente, você não pode pensar em resultado rápido permanente. É uma coisa que é a longo prazo, isso é uma coisa que tem que estar na sua cabeça porque não é algo que o aparelho faz. É algo dos ossos e cartilagens, então é um processo biológico que não tem como a gente burlar ele. É um processo que vai acontecer e a individualidade biológica é o que vai dizer também se uma pessoa vai talvez precisar de bem menos pressão, bem menos tempo de utilização no dia ou mais. Então, o que os estudos mostram é que geralmente as pessoas que usam por mais tempo têm resultados mais rápidos e melhores, mas sempre a gente tem que ter em mente que é algo a longo prazo. Quanto tempo tenho que usar por dia? Bom, você pode usar o Vacumbel por dia, durante uma hora no dia, você pode passar disso, utilizar duas horas, você pode também passar de 10 horas de utilização por dia, o negócio é como que você vai fazer essa utilização. Eu, por exemplo, não recomendaria usar 10 horas seguidas, sem você tirar em nenhum momento, eu não recomendaria isso. O que eu recomendo e o que eu recomendaria é fazer, por exemplo, uma utilização de 30 minutos, tirar, deixar a pele respirar. Por quê? Porque a gente está gerando uma pressão aqui e não tem necessidade de usar durante um tempo prolongado, até porque depois que você tira, ele tende a regredir lentamente e ele permanece naquela posição por muito tempo. Então, você pode dar inúmeras pausas dentro da utilização durante um dia. Então, quantas horas por dia você pode, inclusive, dormir com o aparelho, mas a utilização aí vai depender da sua disciplina e o quanto que você realmente está disposto a usar ele. Quanto mais tempo você usar, geralmente melhor, mas não precisa ser em tempo direto, né? Tipo, duas horas direto. Tem que ser isso, não é assim. Três horas direto, não precisa ser assim. Bom, como esse vídeo está ficando longo e tem muita dúvida aqui ainda para tirar, eu vou fazer uma parte 2. Vou fazer um segundo vídeo para postar para vocês, porque são 92 perguntas que eu recebi aqui para responder. Então, se você tiver uma dúvida que não foi respondida aqui, você pode deixar aí nos comentários que em algum momento eu vou clarear essa dúvida para você. Eu tenho recebido muitas mensagens, tanto por e-mail, tanto pelo TikTok, o canal do TikTok, que é o mesmo nome aqui do canal, tem recebido por Telegram, WhatsApp, enfim. Então, é muita gente que eu tenho que responder. Às vezes, eu posso acabar demorando um tempo para responder, mas eu faço de tudo para responder todos. Então, em algum momento, se você mandou um comentário e não foi respondido, ele vai ser respondido. Beleza? Isso é um compromisso comigo. Pode demorar um tempo, mas ele vai ser respondido. Vai ficar o link aí do questionário, se você tem interesse em adquirir o Bluebell, é só clicar no link da descrição e responder lá o questionário, é bem breve, mas se você realmente tem interesse, é só responder lá. Então, sobre o lançamento do produto, ele está previsto para abril, mas pode ser que demore um pouquinho mais, essa data não está abatida ainda, mas assim que eu tiver a data certa, 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 eu vou comunicar com vocês tanto aqui pelo canal, tanto por e-mail, enfim, eu vou entrar em contato com vocês, vai estar disponível aqui no canal, então segue aqui para você ficar por dentro, beleza? Tamo junto, até um próximo vídeo aqui no canal, se inscreve no canal, deixa sua dúvida, tamo junto, até o próximo.